Eu vou ter que arrumar outro lugar, porque aqui agora é cena de crime galera, essa casa está interditada, entendeu mano? Olha, tem pacote de dinheiro ali galera, olha a quantidade de dinheiro que tem ali ó, o policial da perícia aqui fotografando, caramba velho, nossa! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera, e como vocês perceberam, eu estou aqui numa casa meio diferente galera, é porque ó, olha aqui ó, meu golzinho tá aqui galera, vocês estão estranhando, por que que o seu gol tá aí mano? Por que que o seu gol tá aí? Galera, eu estava mexendo no meu Facebook esses dias né, e eu estou desses grupos aí né mano, de compra e venda, entendeu? Aí eu vi um anúncio do cara mano, que tava vendendo esse polo sedã aqui galera, por que? Olha o que que aconteceu, ele, o filho dele mano, sem a permissão dele, pegou o carro, foi sair com o carro e bateu o carro mano, não foi um acidente grave, mas chegou aqui ó, amassou a frente aqui um pouquinho mano, E empenou o capô do carro, e ele falou que tava sem dinheiro galera, pra tá arrumando isso aí né mano, eu falei aí, entrei em contato com ele, liguei pra ele galera, e falei ó, eu tenho um gol aqui, entendeu? Tem um gol aqui, não é do ano, mas tá top o carro, entendeu? Eu posso levar aí pra você ver, a segunda geração do gol tá muito top mano, esses dias eu ainda dei uma pintada, coloquei uma pintura nova nele, ele tá bem top ó. Aí eu falei, não beleza, me passa seu número aí, que mais tarde eu te ligo pra você vim cá, aí ele me ligou galera, eu peguei e vim aqui na casa dele mano, e a gente já acertou tudo galera, eu vou voltar pra ele mano, nada mais nada menos que 4 mil reais, entendeu? Foi um preço justo, porque eu também levei em consideração o preço que eu vou ter que gastar, pra arrumar essa frente aqui do polo né galera. Aí eu já liguei pro João Marcos mano, já tá tudo certinho ali entre eu e o ex-dono aqui do polo mano, agora o dono do gol, do goleto ali ó, só a última olhada pra ele aí mano. Claro que a gente vai ver ele de vez em quando na cidade né mano, mas vamos embora né, vamos lá pra oficina. Eu vou tá indo lá na oficina galera, pra tá arrumando esse polo aí mano, olha o outro polo sedã ali ó, vermelho mano, tá bonito hein, tá bonito. Vou tá indo lá arrumar a frente desse carro aí galera, vou passar por cima aqui mano, que aí eu pego menos sinais de trânsito, menos semáforos né. Ok, desde já galera, hoje eu gostaria de pedir a você aí pra tá dando aquele like mano, pra tá fortalecendo o canal. E se você não viu o último vídeo, o link dele tá aí na descrição pra você tá dando aquela conferida lá que tá bacana mano. Corta esses caras aí, que esses caras tão igual tataruga né mano. Vamos por aqui mesmo, rapidinho a gente chega. Galera, até hoje mano, até hoje não tem notícia, olha o que eu ia falar. Esses dias, a polícia me ligou pra mim tá comparecendo lá na delegacia galera, pra eles me mostrarem uma coisa, um negócio lá entendeu. Aí eu falei, de boa, já tô indo né, fiquei na esperança de chegar lá e já encontrar minha XRE, mas não era galera. Mas foi uma notícia quase que me deu mais esperança, entendeu galera. Um radar galera, um radar de trânsito entendeu. O radar é, tipo assim, uma multa foi aplicada galera. Chegou uma multa na minha casa, e antes de, e eu não tinha visto, entendeu, que essa multa tinha chegado. Aí a polícia me ligou antes, entendeu, antes de eu ver essa multa. Aí eu peguei e fui lá galera. O radar, é, pegou minha moto em alta velocidade né galera. Só que ainda não conseguiram capturar o indivíduo, entendeu. A câmera de segurança, eu olhei pela câmera, era a minha moto galera, a foto que a câmera tirou, entendeu. Aí os policiais agora estão dando uma ronda aí mano, com mais frequência na cidade, para ver se encontra a minha moto né galera. E agora também estou bem esperançoso, que eu já fico feliz dela não ter ido para o desmanche né mano. Que eu já pensei que ela já, já não estava inteira mais, já tinha desmanchado, já tinha vendido as peças, todas as peças né mano. Olha o trem passando ali ó, caçando o trem, o trem está passando ali. Eu estava bem desanimado galera, porque eu achei que eles já tinham vendido as peças da minha moto já mano. Já estava todo desmontado, mas graças a Deus minha moto ainda está inteira galera. E eu estou com mais esperança de recuperá-la mano. Se Deus quiser eu vou conseguir recuperar essa moto aí. Nossa, chega mano, chega. Eu gostei bastante galera, desse polo aqui ó, ele é bem confortável mano. O interior dele está bacana, está bem conservado o carro. Também não é do ano mano, mas está top, entendeu? Eita mano, saí de lá era o que, era umas 10 horas? Nossa, agora já são meio dia e 37 mano, estou demorando um pouquinho. Eita, eu vou cortar pelo acostamento esse cara da moto aqui. Cara lento, vamos ir para a faixa da esquerda galera, porque ela está andando, esses aqui não estão andando não mano. É porque esse caminhão aí está agarrando o trânsito, esse caminhão de sorvete aí ó. Caramba velho. É galera, mas ainda eu estou bem na esperança de recuperar minha moto mano. Porque, tá top viu. Aquela moto é muito gosto pra caramba dela galera. Mas tipo, agora que eu dei aquela tunada na Bandit galera. Nossa senhora, a Bandit ficou show de bola né. Vocês puderam ver aí como é que ela ficou, eu pintei ela de amarelo galera. Dei um, coloquei as rodas dela, os pneus agora estão todos novos. Consertei o painel dela galera, e o velocímetro né, que estava a estragar, estava com defeito. Agora ela está top. Esses dias meu primo pediu ela emprestada mano. Falei que não dava não, porque... Depois que eu turnei ela galera, eu quis dar umas voltas nela né. Aí eu fiquei dando um rolé pela cidade, saí, fui curtir umas festas, fui tudo na moto mano. Vamos cara, o cara do Celtinha aí ó, o Celtinha até sem placa mano. Mas o cara está alinhando pra caramba, pelo amor de Deus ó. Pelo amor de Deus nesse cara velho. Não dá nem pra gente cortar ele aqui não, porque o trânsito aqui está bem intenso galera. O cara não está andando nem em 20km por hora mano. Vamos maluco, acelera. Caramba velho, nossa senhora. Tem que perder paciência ver com uns caras desses velho. Caramba velho, esse cara não acelera não. Vou cortar ele agora mano, agora pegamos uma reta aqui top hein. Agora dá pra cortar galera. O cara é otário rapaz, o cara não acelera esse carro dele. Estou aqui com pressa. Tem que ter esse caminhão aí ó. Não gosto de ficar perto de caminhão galera, porque... Ainda mais esse aí ó, caçamba dele está aberta. O polícia vê isso aí, dá multa nesse cara mano hein. Tô querendo cortar aqui, só que tá vindo uma moto lá agora. Agora tá vindo um carro, pelo amor de Deus. A polícia vê isso aqui ó, dá multa nesse cara mano. Porque não pode andar com veículo assim não. Velho do céu, que vontade de ultrapassar. Só que não para de vir veículo não. Vamos maluco, vamos. Pisa aí ó, pisa aí. Ó o cara não acelera velho, pelo amor de Deus. Opa, a polícia aí ó. Nossa, bateu, eita mano. Vamos deixar passar, vamos deixar passar galera. Cara, olha o maluco desceu do carro mano. Opa, o tiro ao tiro, deixa eu abaixar aqui velho. Olha lá o outro subindo lá em cima. Mano, eu vou sair daqui. Vocês viram velho, começou o tiroteio, é o maluco correndo a pé da polícia velho. Caramba velho, você tá ficando é doido. Quase todas as vezes que eu vou sair com o carro, vou andar com o carro. Isso acontece mano, eu encontro a polícia, ela tá perseguindo alguém, acaba batendo no meu veículo. Mas graças a Deus, uma vez só que eles bateram no veículo. Agora duas com essa daqui mano. Eita, quase. Quase que eu bati aqui no carro. Depois eu vou tá indo lá galera, passar os documentos desse carro com o meu nome mano. E também transferir os documentos do voo para o nome do outro cliente lá, entendeu? Do, do cara lá que eu comprei o, que eu troquei o polo né galera. Chega lá na oficina, eu vou tá dando uma olhada na traseira do polo aí mano. Porque na traseira e na parte da frente. A parte da frente eu sei que tá danada já né. Porque o filho do cara lá bateu ela. Agora, eu, o carro que tava fugindo da polícia lá, bateu na traseira. Eita, eita, eita. O cara que tava fugindo da polícia lá, acabou de bater na traseira do meu carro velho. Eu quero ver se não deu muito problema, entendeu? Se tiver dado problema, eu vou resolver isso tudo agora mano. Como tá entrando aí na oficina. Ó o maluco saindo aí. Vamos aproveitar que tá saindo e vamos entrar. Aí, chegamos aqui já galera. Ó o João lá mano. Ó, a frente aqui tá do mesmo jeito né. Não deu muita diferença não. Agora, eu quero ver aqui atrás dele. E aquela batida que eu... Eita mano, olha que que o cara arrumou com a traseira do carro. É foda velho. Eu vou ter que desamassar a porta aqui do porta-malas do carro velho. E esse para-choque traseiro aqui ó. Mas eu vou tá dando uma mexida nele geral galera. Eu vou trocar esses pneus mano, que estão todos lisos ó. É multa se nós vamos pegar isso aí. É multa mano. Polícia pegar é multa, entendeu? Eu vou pegar, eu vou... Dar uma mexida nesse veículo aqui galera. E eu vou ficar esses dias aqui na oficina né mano. Eu durmo, toda vez que eu durmo aqui na oficina. Eu durmo naquele sofá que fica ali né. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Toda vez que eu fico aqui na oficina. Eu durmo aqui nesse sofá aqui ó. Tem um ventiladorzinho ali de boa. Tem umas cobertas ali dentro desse... Desse armarinho aqui galera. Aí fica aqui tranquilo mano. Agora o João já vai pra casa dele, entendeu? Aí eu vou tá ficando aqui esses dias. Até eu terminar de mexer nesse carro galera. E assim que eu terminar eu vou tá indo lá pra minha casa ok. Só aguardarem aí galera. Que daqui uns dias eu volto. Deixa eu só colocar esse carro pra dentro aí mano. Pra começar a mexer nele. Vambora. Galera. Galera. Eu tava aqui jogando um resto de óleo ali galera. Óleo velho. Entendeu? Porque eu... Um dia desse... Esse dia eu já tinha terminado de mexer no polo né galera. Só que eu deixei pra terminar... Pra trocar o óleo dele hoje mano. Pra entendeu? Pra ficar mais de boa. Pra não dar muito trabalho. Porque eu mexi nele aos pouquinhos galera. Tem exatamente três semanas que esse polo tá aqui. E é claro que eu fui na minha casa né galera. Que eu não ia aguentar ficar aqui três semanas né. Fui lá em casa passei de boa. Mas aí ontem galera. Ontem à noite eu vim pra cá. E já dormi aqui mano. Aí eu olhei o que que tinha. Deu uma lavada no polo. Que eu tinha sujado dele bastante. E... Troquei o óleo dele galera. Agora mano. Só olha como que tá o polo velho. Só olha galera. Velho. Eu investi o dinheiro galera. Parte do dinheiro que tava guardado lá em casa. Entendeu? Tava no banco lá em casa. No banco galera. Que eu tenho um dinheiro guardado galera. Ainda tenho um dinheiro guardado. Entendeu? Nessa oficina que tá dando bastante grana pra gente. Graças a Deus. Tenho um dinheiro guardado. Mano. Olha. Eu pintei o polo mano. De um bege metálico mano. Um bege não. Tipo um creme metálico. Entendeu? Pra ficar bem da hora. E comprei esses insufilmes mano. Mais preto. Mais preto mesmo cara. Olha que topzera que ficou o nosso carro velho. Deixa eu abrir aqui pra vocês estarem vendo ó. Olha lá mano. De dentro parece que tá bem claro mano. Esse insufilme aí ele é caro tá. De dentro parece que tá bem claro assim. Mas agora quando você chega por fora mano. Ó. Você só vê o reflexo mano. Tá muito da hora mesmo esse insufilme aí galera. Olha as rodas. Essas rodas aqui ó. Era do antigo dono dele galera. Ele me ligou e falou. Aqui já que você vai mexer no carro. Eu tenho umas rodas aqui. Se você se interessar eu posso te vender ela por preço bacana. Peguei não beleza. Já vou aí dar uma olhada. Fui lá deu uma olhada galera. E as rodas tá muito top mano. Os pneus eu peguei os novos que estão lá na nossa oficina galera. Aí ó. Os amassados que estavam aqui no porta-maras. Daquela batida daquele infeliz que bateu o nosso carro aquele dia. E aqui no capu galera. Na frente do carro aqui já resolvi tudo mano. Rebaixei ele um pouquinho galera. E o foda que agora tá de dia mano. Se não eu ia mostrar a vocês. Mas eu coloquei um xenon nele galera. Pra ficar bem da hora. Esse carro aí mano. Eu vou dar vários rolês com ele a noite. Entendeu? Deixa eu só fechar aquela outra porta lá. Que agora galera. Agora deve ser umas duas horas da tarde. Aí ó. Vai dar três horas da tarde já mano. Eu vou tá indo lá pra casa mano. Preparar um rango. Ô Jão. Se você quiser mano. Pode ir pra sua casa também. Tirar o resto do dia de folga aí. Entendeu? Amanhã a gente tá aí firme e forte. Vou tá indo lá pra casa galera. Que chegar em casa tio. Eu já vou. Preparar aquele rango bem louco pra mim. Que eu tô na fome do caramba mano. Cê é louco. Tá fazendo um calor galera. Como vocês podem ver. O solzão que tá aqui ó. Mano. Olha como o carro tá velho. Tá muito da hora galera. Eu não vou nem passar na estrada de terra com ele ali não ó. Pra não sujar ele mano. Vou dar a volta lá pela frente. Porque ele tá muito top esse carro velho. Tá muito top mesmo. Esse maluco tá paradão aí. Ah o da bike. Tá tomando água. Porque tá calor. Você viu como é que ele tá olhando pra essa lua. Que a gente chama de sol. Caramba velho. Tá muito top velho. E eu dei umas trocadas no estofado do banco galera. Vou ultrapassar esses três aqui de uma vez. Aí. Deu uma trocada no estofado dos bancos aqui galera. Que tava meio... Tipo assim. Deu uma poeira que eu vou aqui. Já tá sujando nosso carro. Eita. Preio dele agora. Tá bom galera. Mexi no preio também. Os bancos galera. E tava meio fundo. Entendeu? Os assentos aqui. Tava meio sujo também. Entendeu? Um sujo encardido galera. Eu falei. Não vou trocar. Vou trocar. Entendeu? Aí agora o carro tá bem top mano. Trava. É. Vida e trava. Tudo elétrico mano. Alarme. Tudo de boa. Mano. Esse carro tá muito top galera. Tá muito top velho. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não do nosso polo sedã aí mano. Eu gostava bastante do goleta também né galera. Eu tava pensando em comprar uns para-choques. É. Tanto o dianteiro quanto o traseiro galera. Pra tá colocando nele né mano. Muito top. O volante também. Eu já tinha até comprado o volante. Pena que ele não serve aqui nesse. No polo mano. Eu vou. Vou oferecer ele lá pro antigo dono do polo. Pra ver se ele se interessa né. Qualquer coisa eu ganho até uma graninha instalando o volante pra ele mano. Vamos cortar esse cara aqui. Pra gente tá chegando em casa. Rapidinho mano. Vou preparar um rango. Eita. Será que o João Marcos tá me ligando galera. Pera aí que o meu telefone tá tocando aqui galera. Eu já volto. Só encostar aqui. Era o João Marcos mesmo galera. Ele acabou de me ligar aqui. Entendeu? Falou que tinha um Fiat Uno lá. O cara pediu pra me sair dar uma olhada nele mano. Pra me avaliar. O carro pra ver se tá tudo de boa. Porque ele vai vender. Eu falei. Não. Mais tarde eu passo aí. Aí o João vai ter que ficar lá né mano. E eu já tinha liberado o João Marcos. Você viu? Já tinha liberado ele. Agora eu vou ter que. Ele vai ter que esperar lá eu voltar. Só vou almoçar aqui. Eita mano. O carro lento. Só vou almoçar aqui galera. E já volto. E. Tamo chegando aqui já. Perto de casa. Mano. Nunca vou esquecer desse trecho aqui. Que ele viu que eu. Tava chovendo. E eu vim com o carro do João embora. Chegou aqui ó. O carro deslizou na pista. Eu percebi nesse guarda de reis aí ó. Amassei a lateral do carro. Mas. Resolvi rapidinho. É bom que descontou. Um pouquinho. Não precisou do João. Me pagar. O valor todo. Que ele tava me devendo né. Porque se vocês não sabem. Eu tinha emprestado dele o dinheiro. Pra ele tá comprando aquele golzinho. Foi o G3 que ele tinha comprado né. Com o teto solar e tudo. Olha o ômega mano. Esse ômega. Esse ômega é muito top galera. Nossa mano. Chegar em casa. Eu já vou preparar aquele rango. Porque eu tô numa fome galera. Tô numa fome. Cês tão ficando é louco. Deixa eu cortar esse maluco aqui. Preparar o rango. Vou almoçar. Tomar um banho galera. E descansar um pouquinho né mano. Eu não vou voltar lá pra oficina assim não. Só que eu tô bastante cansado. Mas assim que eu descansar lá pras. Seis horas. Deixa eu olhar as horas aqui agora. Ah. Cinco e vinte. Tô achando como vou lá hoje. Não vou olhar nesse carro não hein galera. Vou deixar pra ir lá outro dia hein mano. É o sinal amanhã mesmo. Amanhã cedinho eu vou tá indo lá. Vou ligar pro João e falar que não dá pra me. Ir lá na oficina hoje não galera. Chegar em casa agora. Eu vou preparar aquele rango pilé pra mim lá mano. Eita galera. Aquilo é polícia? Aquilo é polícia galera. Que que será que aconteceu ali mano? Tá encostando esse carro aqui velho. Na garagem pro vizinho aqui. Tá na porta da minha casa ali galera. Não sei se vocês repararam. Será que aconteceu alguma coisa aqui em casa mano? Olha a rua tá toda cercada. E tem bombeiros. Pessoal do FBI galera. Olha a polícia federal tá aí mano. Galera tem... Tem sangue. Mano ali minha moto ali. Galera do céu. Que que será que aconteceu aqui velho? Meu senhor. Meu senhor. Não. Que não posso entrar aqui. A casa é minha. Que que aconteceu? Que que... Galera pera aí. Deixa eu só tá conversando com ele aqui. Ok meu senhor. Galera eu não tô acreditando do que que aconteceu aqui em casa mano. Não vou nem olhar ali pro lado não. Ali onde eles estão mexendo. Que por incrível que pareça galera. Nossa ali tá cheio de sangue mano. Velho o que que aconteceu aqui em casa galera. Pelo amor de Deus mano. Deus tem misericórdia. Olha ali. Os policiais tão olhando ali galera. Olha lá. Tá cheio de polícia ali dentro mano. Os policiais me disseram galera. Que... Uns traficantes roubaram galera. A quantidade de droga de outros traficantes. Entenderam? E vieram fugindo por aqui. Nessa fuga galera. Houve troca de tiros. E a polícia cercou eles aqui galera. Nessa... Nesse ponto ali ó. Entendeu? Cercou eles aqui. Eles entraram pra dentro da minha casa mano. Por essa parte. Então nunca fecha essa parte aqui galera. Só deixa aqui aberto. Entendeu? Depois eu vou até olhar se não aconteceu nada com a minha moto ali. E lá dentro galera. Eles começaram a briga mano. E mataram três pessoas dentro da minha casa velho. Eu não tô acreditando nisso galera. Até agora eu não entrei lá. Vou tá entrando lá agora pra ver como que tá galera. Ali pela frente não dá pra entrar porque eles estão mexendo. Mano eles mataram. Galera vocês tem ideia do que aconteceu? Eu mataram pessoas dentro da minha casa velho. Eu não vou conseguir dormir nessa casa hoje galera. Eu não vou conseguir ficar nessa casa hoje. O policial me falou que eu não vou poder ficar aqui. Entendeu? Eu vou ter que arrumar outro lugar. Porque aqui agora é cena de crime galera. Essa casa tá interditada. Entendeu mano? Olha ó. Tem pacote de dinheiro ali galera. Olha a quantidade de dinheiro que tem ali ó. O policial da perícia aqui fotografando. Caramba velho. Nossa. Vocês viram galera? Mano tem um corpo aqui no chão. Olha o sangue galera. Velho o cara tá com uma faca. Ai meu Deus do céu velho. O cara tá com uma faca aí na cintura. Não pode deixar. Ele só pediu pra eu sair daqui galera. Eu não vou ficar aqui dentro não mano. Eu vou sair. Eu vou arrumar outro lugar pra me dormir hoje. Nossa velho. Tem que deixar a chave da casa com os policiais aí. Que eles disseram. Que a casa vai ficar interditada galera. Caramba velho. Ai meu Deus do céu. Agora o que que eu vou arrumar? Eu vou ter que tá indo dormir lá na casa da minha atia velho. Não tô acreditando que aconteceu isso nessa casa não galera. Com tanto lugar pra ele correr. E sem correr logo pra dentro da minha casa mano. É porque o portão tava aberto velho. Vou passar a fechar esse portão galera. Foda mano. E o carro do meu tio tá aí ó. Como vocês podem ver mano. Tem sangue aqui fora também. A minha moto tá ali. Mas o policial falou que eu não vou poder retirá-la agora galera. Porque. Porque essa área aqui é cena de crime. Entendeu? Eu vou tá indo dormir lá na casa da minha tia mano. Caramba velho. Não tô crendo que isso aconteceu aqui em casa mano. Não tô crendo não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ligar pro João Mar. Falar que eu não vou ir trabalhar amanhã galera. Esperem aí só um pouquinho ok. Aí galera. Já liguei pro João aqui. Falei com ele que eu não vou ir trabalhar amanhã mano. Agora são 8h46. Vai dar 9h da noite. Vou tá indo lá pra casa da minha tia mano. Pra me dormir lá. Já conversei com o policial ali. Ele falou que eu posso ficar tranquilo. Que não vai sumir nada galera. Caramba velho. Eu não tô com cabeça nem pra gravar galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado galera. Se tiver gostado. Clique aí no botão de gostei. Pra tá fortalecendo o canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Não percam o próximo vídeo mano. Falou, valeu, é nóis. Fui. O que não vai ser? Não para perdão. Não para Copyrightil. indefin отвَ PARTNAMENTE. Não para 돈 de 기대를 até aqui. O que eu não vai ser no passado. Que vai ser. Que vai ser. Que vai ser. Que vai ser. Oh, oh, oh